Compras internacionais pela internet até 50 dólares estão isentas de impostos federais. As novas regras valem a partir do mês que vem. A partir de 1º de agosto, quem fizer compras internacionais de até 50 dólares pela internet vai ficar isento do imposto federal de importação. A medida se aplica para remessas enviadas tanto por pessoas físicas quanto empresas. Para isso, a empresa de comércio eletrônico terá que aderir ao programa Remessa Conforme da Receita Federal, regulamentado recentemente. Para quem não fizer adesão, continuam valendo as regras atuais com cobrança de imposto. Pelas normas em vigor, se a remessa internacional for enviada por pessoa jurídica, é cobrado uma alíquota de 60% para as compras de qualquer valor. Se a remessa for enviada por pessoa física, a alíquota é cobrada somente para compras acima de 50 dólares. A nova regra agradou Evelyn, que sempre compra produtos estrangeiros pela internet. Como eu gosto de fazer compras muito grandes, várias coisas no mês, eu vou dividir minhas compras em vários carrinhos até 50 dólares, que dá ali em média 250 reais, e aí vou finalizar minhas compras sabendo que eu não vou ser taxada. Isso para mim é incrível. Com as novas regras, o vendedor também passa a ser obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, incluindo aí os tributos federais e estaduais. O pagamento desses impostos pelo cliente deverá ser feito antes da chegada da mercadoria. É uma medida importante, né? Você não ficar onerando o pequeno comprador, porque o controle passa a ser muito grande e você deixa de controlar justamente os maiores.